O primeiro paciente com coronavírus tratado com plasma de pessoas que já estão curadas da doença teve um resultado bem promissor. O estudo está sendo feito com 40 pacientes no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Luiz Renato é médico do Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto e se recuperou da Covid-19 em casa. Decidiu doar plasma para ajudar outros pacientes. E a possibilidade de ter um antiporporo ajudando pacientes com a doença estimulou a virar que é boa. Este médico confirmou que já tem plasma de pelo menos 11 doadores para testarem infectados. Todos tiveram Covid e são convalescentes da Covid, estão bem, já são assintomáticos da doença. Então a gente colhe 600 ml de plasma, 600 ml de plasma, numa bolsa, que é uma dose para um paciente. A terapia foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética Médica. O plasma é esse líquido que compõe mais da metade do sangue humano. Nele ficam os anticorpos produzidos contra as doenças. Quem sobreviveu à Covid-19 tem essa proteção contra o vírus. E os pesquisadores querem saber se podem ajudar os pacientes internados. O estudo com 40 pacientes deve durar dois meses, mas o médico espera resultados positivos antes disso. A primeira paciente que recebeu o tratamento apresentou melhoras, mas segue internada. É uma mulher de 65 anos com diabetes e hipertensão. Ela já passou por três transfusões. Houve uma diminuição da carga viral. Isso foi observado em dois, três dias, mas ainda não se observou uma melhora clínica muito evidente. Renan ficou internado durante cinco dias por causa da Covid-19. Curado, ele também doou plasma e faz um apelo. O papel que a gente tem agora é muito importante. A gente teve o privilégio de passar por isso e passar muito bem. Agora eu acho que a gente tem o dever de devolver isso para as pessoas que não estão seguindo tão bem no tratamento.